Que era muito bom o goleiro, né? O que tu achou da corrida da Fórmula 1? Dá pra dizer que é melhor, né? O que tu achou da corrida? Corrida esperada, né? Corrida... Que, cara? Foi isso aí. Verstappen muito bem. É o que a galera esperava. Teve a punição, mas conseguiu logo, logo chegar no segundo lugar. E depois de ver o momento que eu não tinha o que fazer, o Hamilton ganhou. Mas ele é o primeiro, o Verstappen, não é? É o primeiro. Eu tenho aqui o que acontece pro Verstappen já ganhar o Mundial na próxima. Querem escutar isso? Sim, com certeza. Me dá um tempo aqui, vamos lá. Mas ele tá muito distante? Não, assim, agora vai ter estatística. Pontos. Não, ele vai ser campeão, certo. Mas aí o verdadeiro campeão do povo vai ser o Hamilton. Vamos lá, pro Verstappen ser campeão na próxima rodada já, na Arábia Saudita. Ele tem que ficar em primeiro, fazer a volta mais rápida, que vale um ponto. E o Hamilton tem que ficar em sexto ou abaixo. Sexto ou abaixo. Aí ele é campeão. Se o Verstappen tirar primeiro e o Hamilton ficar em sétimo ou abaixo, Verstappen campeão. Se o Verstappen tirar segundo e fizer a volta mais rápida e o Hamilton em décimo ou abaixo, Verstappen campeão. E em segundo e se o Hamilton não pontuar, Verstappen é campeão. Eu acho que não acontece na próxima. Eu também acho que não. Só se daqui a pouco alguém bater no Hamilton ali, porque tem uma... A Red Bull tá com o quê? Tá com o Verstappen, Checo Pérez, tem o Tsunoda e o Gasly. Mas tu acha que eles vão fazer uma jogada dessa? Não podem, que daí dá uma merda federal. Mas tem quatro ali pra ajudar, entendeu? Pra ajudar a estragar. E o Valtteri já tá indo para o Farromeu e já tá aqui, ó. Vai te cagar que eu não quero o Farromeu. E o Hamilton tem chance de ser campeão ainda? Claro, é só ele ficar ganhando. Aí no próximo programa eu dou como que o Hamilton pode ser campeão. Quando é que é o próximo GP? É tipo isso, só que é o contrário. É no final de semana. Falta muito pra acabar? Não. É a última, né? No Natal nós estamos definidos. Penúltima, penúltima. O que é? No Natal nós definimos. E será que a gente consegue o áudio do Tilápia, do Cabeça de Tilápia? O áudio do Verstappen? Depois que ele ganha, acho que fica tudo mais fácil. Ah, sim, com certeza. Não, agora é o pior momento. Ele tá concentrado. Sim. Arábia Saudita e Abu Dhabi se pelou. E se foi. Pelou a coruja. Camigou. Rick. Ficou pendurado o... O saco do Alonso.